Música Vocês ficaram felizes com o Santos 2 e o Tuano Zero? Felizes com o acesso se aproximando? Felizes com o pós-jogo feliz? Felizes com a live do trio animada? Pois bem, aproveitem estes momentos porque a tristeza nunca nos abandona. Eu sou Felipe Noroia, este é o meu vim de Santos e por algum motivo ainda desconhecido e, quando conhecido, inaceitável fatalmente, William Bigode deve ter o seu contrato renovado por mais uma temporada e deve ser o primeiro de uma lista que muito provavelmente será longa de renovações. Wagner Frederico em seu canal numa live, salvo engano, na sexta-feira, agora me fugiu a data, mas é recente, divulgou que ele tinha apurado que em uma reunião de elenco, o Marcelo Teixeira avisou aos seus jogadores, aos seus empregados, enfim, que o William Bigode tinha entrado em acordo com o clube para renovar o contrato por mais uma temporada, lembrando que ele chegou junto ao Fluminense no final do ano passado, com o contrato de uma temporada, mas foi um daqueles com a famosa opção de renovação. Daqui a pouco a gente chega nesse tópico porque a gente não pode esquecer disso. A informação do Wagner Frederico foi confirmada por outras diversas pessoas, mas mesmo que não tivesse, confio no Wagner e, por isso, faço esse vídeo aqui, já que desde que ele trouxe essa informação, o pessoal tem pedido para que a gente comentasse. A gente, mídia Santista, e ninguém está feliz, ninguém consegue compreender por que o William Bigode, aos seus 37 e logo menos 38 anos, porque ele faz aniversário em novembro, para ser mais específico, no dia 19, em menos de um mês, por que o William Bigode, aos 38 anos, vindo de uma temporada atual em que ele não se destacou de nenhuma maneira, não conseguiu se firmar no time titular, não mostrou velocidade, enfim, não mostrou absolutamente nada, ganhou este contrato, ou ganhará este contrato, caso ele não tenha sido assinado ainda, por mais um ano. Ninguém liga dentro do clube, e dentro do mundo do futebol, sejamos honestos, para o torcedor. Ninguém dentro deste clube me parece capaz de fazer uma avaliação séria. E a verdade é que nós estamos presos em um loop, o loop é aquilo, fica assim. De tristeza, que nunca termina, de incompetência, que nunca termina, de mãos atadas, que nunca são soltas, e claro, acima de tudo, dela, a gratidão. Semana Gol Black, na Gol Case, até o dia 31 de outubro, você tem, a partir de R$161,50, as garrafas térmicas da Gol Case, e já com o cupom de desconto EUVIMDESANTOS, elas estão em promoção, o preço é bem mais baixo do que o usual, essa semana Gol Black, na Gol Case, garrafas térmicas, a partir de R$161,50, deixe que você use, claro, o cupom EUVIMDESANTOS, que aumenta o seu desconto, é isso mesmo, lá na Gol Case, é só você colocar, quando for comprar o cupom EUVIMDESANTOS, você tem essa garrafa térmica, você pode personalizar com qualquer número, com qualquer nome, se quiser ser o meu, está tudo bem, não recomendo, porém, não vejo porquê, a não ser que seja meu xará, você compre uma garrafa com o meu nome, mas vai saber. Na semana Gol Black da Gol Case, também vale para outros tantos produtos, do Peixão e de qualquer outra coisa, o cupom EUVIMDESANTOS, vale a pena usar, e na compra de uma garrafa térmica, como essa aqui, a Fresh, você ganha um MIMO, que é uma base de silicone, para a sua garrafa ficar firme, em qualquer ambiente, em qualquer lugar que você deixá-la, como eu, aqui nessa mesa, bonitinha, na qual eu gravo os vídeos. William Bigode, William Bigode, eu não consigo enxergar de verdade, sendo bem honesto, e eu sei que eu estou falando, não só pelo torcedor, mas por qualquer outro produtor de conteúdo, barra jornalista, barra influencer, o que vocês quiserem, que fala do Santos, e que torna possível a gente ter essa conversa sobre o Santos, fora da mídia tradicional. Tem vários jogadores em que a discussão é polarizada, digamos assim, para usar a palavra da moda. Você pode gostar ou não do Juliano, eu sei que agora ele está bem embaixo pela questão do que falou, e aí todo mundo começou a observar mais a falta de intensidade, mas você pode alegar que, pô, é um cara que se posiciona bem, fez vários gols. O Gil, muita gente acha que o Gil fez um ano espetacular, eu acho que ele fez um ano muito bom, e que por isso tinha que renovar outros tantos, pensam, pô, mas ele é mais velho, já na Serie A já não tinha rendido tanto ano que vem, pensando em aposentadoria. O Guilherme, muitos querem que ele fique titular, muitos querem que ele fique mais no banco. Tem nomes polarizantes. O William Bigote, eu não vi, pode ter me fugido, eu não sou de presente, pelo amor de Deus, eu não vi em nenhum lugar uma discussão polarizada, com pessoas falando, não, o William Bigote fez isso, aquilo, serve para o ano que vem. Em nenhum lugar. E aí, dessa lista de possíveis renovações, ele é o primeiro a aparecer, tendo essa certeza, sob qual justificativa, dentro do que a gente se importa, que é o campo de futebol. De repente, você pode aparecer e falar, ele é o líder do elenco, ele é bom de grupo, bom de vestiário. Gente, claro que você não precisa montar um vestiário só com pessoas ruins, com pessoas que brigam, se bem que tem histórias aí de vestiários cujas brigas eram maiores do que as amizades, mais constantes, enfim, e ganhava título, porque o que importa, para mim, dentro do que eu entendo, é você alcançar o seu objetivo. Eles são empregados no time de futebol, qualquer time de futebol, o objetivo é ganhar, lutem por ganhar. Nada, nada, nada justifica, em campo, uma renovação com o William Bigote. A idade, inclusive, eu vou colocar como mais preocupante do que o futebol, porque o Bigote, que foi um grandíssimo jogador, já saiu do seu auge há muito tempo, muito tempo, e por times da Série A. Não foi coincidência, não é acaso, que ele tenha ido parar num time que jogou a Série B em 2024, no caso, o nosso Santos. Não é coincidência, é um cara cujo mercado no Palmeiras acabou, cujo mercado no Flu foi tipo, não dava um emprestar, cujo mercado no Atlético Paranaense, que está em crise na Série A, foi, não serve. E no Santos, na Série B, não se destacou. Sob qual justificativa, em campo, o Santos foi o novo contrato dele. Eu não estou duvidando do caráter, eu não estou fazendo piada com criptomoeda, nada disso, nada disso, eu quero falar do campo. Para mim, é um erro grotesco que está inserido nesse loop eterno da gratidão, da incompetência, da troca de carinhos, porque, assim, o que eu quero dizer quando ninguém se importa com o torcedor é baseado no isolamento que diretorias de futebol, clubes de futebol, jogadores, comissões técnicas, enfim, tem em relação à realidade do mundo. É meio que o Pituca fala, não, a gente brigaria por libertadores. Claro, talvez um campeonato venezuelano, e olha lá, eles vivem fora da realidade. E o torcedor está mais inserido nessa realidade porque não está lá fechadinho no grupinho do vestiário. Esses caras jogam por si, eles não jogam pelo torcedor. É só a gente pensar em declarações recentes. Por exemplo, aquela do Alisson, o Alisson quando entrou em campo contra o Mirassol, né, foi. Eu acho muito legal o Alisson conseguir entrar em campo. por mais que eu não queira ele jogando no meu time e não tenha nunca achado ele um bom jogador, é muito legal de verdade ver um cara com 77 operações no joelho conseguir exercer a profissão pela qual ele lutou e treinou desde criança. É muito legal. Só que os caras falam, essa declaração do Carilli, o vestiário fez muita festa com a volta do Alisson. Foi um jogo que o Santos jogou apertado, sofreu até o final. Eu não quero saber como torcedor se o jogador à volta dele causou festa no vestiário. Eu quero esses caras se matando e não perdendo para a Chape na rodada seguinte. Eles estão muito fechados entre eles, eles não olham para a arquibancada a qualquer momento. Eles olham no gol porque aí é festa, todo mundo feliz. Na hora da verdade eles não olham, eles não pensam. Isso inclui diretorias e isso inclui comissões técnicas. Eles estão ali fechados entre eles. É o famoso vamos correr pelo técnico. É o famoso esse elenco pediu para o cara ele não ser demitido. Eles pensam apenas em si próprios. E claro que você vai falar nesse momento mas você não pensa em si próprio com o seu canal? Claro, é meu ganha-pão. Você não pensa em si próprio no seu emprego? Você pensa na empresa? Você pensa em ganhar o seu salário e fornecer para a sua família? Para si mesmo? Claro que sim. O futebol é uma outra coisa. O futebol existe porque a sociedade gosta de assistir. Não existiriam salários altos no futebol se a gente não assistisse. Ninguém assiste. É exagero antes que alguém leve a sério. Vamos inventar aqui. O arquiteto fazendo no caderninho dele uma montagem lá. O desenho. Não estou assistindo isso. Eu não vou torcer levar bandeiras para pagar ingresso para isso. Desculpa arquiteto. para o primeiro profissão que eu pensei. No futebol a gente paga para ver. É diferente. Mas esses caras agem como se fossem trabalhadores normais e só pensam em si e na própria panela. É muito estranho por mais que eu já esteja acostumado é algo que minha cabeça e meu cérebro não conseguem processar como normal. Não consegue normalizar. se você tinha a expectativa de que após o acesso ou após o título ou após a série B acabar fosse ocorrer uma debandada leia-se o Santos e falava muito obrigado valeu a Deus infelizmente eu sempre fui o chato e falei vocês estão se iludindo. Vai ficar o bigode vai ficar mais um monte de outro cara que não tem o menor sentido em campo para que justifique sua permanência. já desiste dessa ideia de que vai haver uma renovação porque serão peças pontuais porque o Santos tem um medo muito claro que times da NBA tem times da NBA tem esse medo que é qualquer bagre bagre mesmo aquele cara que não joga nunca é dispensar o 15º reserva do time da NBA tem lá a postagem thank you bagre como é bagre em inglês não sei thank you certo tipo de ficha é um obrigado obrigado pelo que? por nada mas aí porque os outros jogadores vão olhar e falar esse time trata bem esse bagre e aí o Santos fica preso nisso olha a gente não pode mandar esse monte de cara embora porque os jogadores vão olhar e falar ah vocês trataram mal os jogadores é um mundo profissional é muito medo para pouca coisa paga bem para jogador bom que eles vêm o Santos paga bem para jogador ruim né Patrick é muita gratidão e muito medinho muito melindre tinha que chegar um por um obrigado valeu ano que vem você vai para outro clube obrigado valeu ano que vem você vai para outro clube obrigado valeu ano que vem você vai para outro clube e não obrigado esse cara vai ficar então se animem aí todo mundo vai ganhar renovação pelo que? faltam 4 jogos nenhum acesso eles conseguiram imagina o título e já estão pensando já estão renovando para o ano que vem para jogar a Série A um cara que vai fazer 38 anos em 20 dias que 3 times da Série A recentemente falaram não serve ele vai ser o que reserva aqui espero que sim mas enfim né mas sob qual justificativa vão renovar todos os centroavantes porque o Furt tem contrato até o meio do ano o Indy tem contrato até o meio do ano o Endel tem contrato até o meio do ano o Morelos tem contrato sabe Deus até quando 26 se não me engano e pode voltar deve estar esquecendo de alguém mas enfim é precisa do bigode um ano inteiro ah mas é que depois desses 6 meses esses caras não vão renovar pode ser é o bigode o reserva do centroavante ali outra questão o Carilli falou de forma muito triste para todos nós que pensamos no bem do Santos depois do jogo contra não foi esse do Ituano cara algum jogo recente talvez o a vitória anterior contra o Ceará que ele faz acho que foi esse jogo que ele faz parte do planejamento para a temporada eu começo a ter medo que um ele vai ficar dois se sim ou se não que os palpites dele estão sendo ouvidos pelos diretores tipo ó o bigode é dos nossos fica aí e que aí outros caras vão ficar também eu particularmente estou com muito medo do que vão fazer com o Santos para o ano que vem porque já começou errado já está atrasado e já está começando errado pode ter sido um tipo ó renova aí ó vamos renovar com esse cara e no fim das contas não mudamos de ideia pode ser não sei se o contrato está assinado pode ser para o grupo se sentir bem estão olhando por nós talvez mas é aquilo lembra quando o Santos tweetava postava no Instagram notinha oficial tal jogador chegou com um ano de contrato com a possibilidade de renovação mas o contrato nunca é divulgado acho que muita gente ali tinha se jogar x jogos x jogos o contrato é renovar acho que é uma possibilidade vamos aguardar os próximos capítulos a renovação do William Bigode se for concretizada para mim claro é um erro muito grande do Santos vamos ver tchau tchau